E aí galera, eu sei que eu tô atrasado, mas eu tô trazendo aqui o recap dos animes da temporada. Pelo menos já tá com vários episódios, então você pode ficar aí bastante tempo assistindo. Na verdade, se você não assistir esse vídeo até o fim, a sua salsicha será cortada. Mas se você for mulher, tá tranquilo. Não tem penalidade se você não vir até o fim, não. No máximo, você vai encontrar um cara que vai acabar te traindo no futuro. E aí, bora ver o vídeo até o fim? Bora, né? Tudo começa em um campo de batalha escuro e deserto. Lá, um dragão gigante emerge da fumaça e de toda a sua animação de Playstation 2. O dragão se depara com um grupo de humanos que estão aqui para desafiá-lo. Mas todos eles eram tolos por ousarem pensar que poderiam ter alguma chance em uma luta contra ele. No entanto, os humanos estão determinados e não desistirão. O mundo das sombras representa a pior calamidade conhecida pelo homem. Ele envolveu lentamente o mundo em uma espessa camada de névoa negra, impossível de ser atravessada. Não sabemos o que acontece nessa névoa negra. Mas uma coisa que sabemos é que nenhuma criatura viva pode sobreviver na terra que ela corrompe. E, portanto, a névoa está lentamente devorando a terra. E só há uma maneira de os humanos sobreviverem, que é conquistando o mundo das sombras. Essa foi basicamente a explicaçãozinha que o anime deu e eu não entendi nada. Se você entendeu, parabéns. Eu só sei que o desafio dos nossos personagens principais é o Borromir. Um dragão que é o último obstáculo para salvar o seu mundo. Mas quando eles se aproximam, a rajada de fogo é lançada. E quando o Borromir se prepara para o impacto, a explosão desaparece repentinamente. Quando um dos humanos usa sua magia. Borromir fica chocado ao ver que o humano parou a sua magia. Mas se prepara para atacar novamente. No entanto, o Desir é capaz de analisar a magia de Borromir. E usar a sua magia especial para selar todos os feitiços do dragão. Como resultado, uma grande parte do ataque da defesa do Borromir foi selada. Permitindo que o restante do grupo atacasse com força total. Borromir tenta atacá-los novamente. Mas o tanque do grupo dos humanos é capaz de bloqueá-lo. Deixando em defesa contra os causadores de dano. E em um esforço conjunto, a espada Shin consegue finalmente matar o dragão. Em suas últimas palavras, o Borromir amaldiçoa todos eles. E o céu finalmente volta ao normal. O grupo se reúne e comemora a vitória sobre o mundo das sombras. Mas se perguntam por que deles não terem visto a mensagem de nível liberado. Que normalmente apareceria a essa altura. O Desir acha que pode estar apenas demorando um pouco mais que o normal. Então eles devem esperar um pouco. Já que mataram o Borromir. Mesmo com a vitória, as perdas que sofreram ao longo do caminho para chegar a esse resultado são imensuráveis. Dos 150 milhões de pessoas que vieram aqui para lutar contra o Borromir. Apenas 6 conseguiram sobreviver. Os pedágios foram pesados. Mas eles obtiveram sucesso. Então eles devem comemorar. E agora todos os deras reconhecem que sem a ajuda do nosso personagem principal, essa vitória não seria possível. Porque sem ele, não havia como selar a magia de Borromir. Mas com todo o poder que o Desir possui, eles perguntam o porquê eles não o conheciam antes. Então ele responde que é porque ele era um pebleu que ninguém levava a sério. O que é uma pena. Pois se ele tivesse recebido mais apoio para se fortalecer, com certeza poderia ter alcançado maiores alturas. Todos eles conversam sobre o que planejam fazer depois que voltarem à Terra. Então perguntam a Desir o que ele planeja fazer em seguida. Quando lhe perguntam isso, ele se lembra da sua amiga e de como ela morreu em um campo de batalha. O que significa que ele não tem mais nada que queira proteger. Do nada, a música do chefão começa a tocar novamente. E eles percebem que algo ainda está acontecendo com o dragão. E isso não faz sentido, pois todos têm certeza de que mataram o dragão. Mas então um mago do grupo percebe o que está acontecendo. O coração do dragão armazena uma quantidade incrível de magia que circula pelo seu corpo. O que significa que o coração do dragão é transformado em uma bomba nuclear de alto grau, da qual eles não podem escapar. Em uma tentativa final desesperada de sobrevivência, eles preparam todas as suas defesas contra a explosão. Mas no final, eles sabem que não podem bloquear uma explosão dessa magnitude. E mesmo o poder de interferência mágica do Desir não pode fazer nada contra uma bola de pura energia mágica. Então todos se preparam para morrer e o Desir olha para suas mãos, perguntando se esse é realmente o seu fim. No entanto, após a explosão, ele abre os olhos mais uma vez e fica surpreso ao ver que não está morto. Ele se encontra em um prédio e olha para o seu reflexo, percebendo que está novamente em sua juventude. Ele ouve aplausos atrás e se vira para ver um discurso que está sendo feito para os novos alunos da Hebride. Desir reconhece a mulher como a professora Bridget. Enquanto ela continua o discurso, discurso esse em que ela dizia que nem todos os alunos matriculados serão aprovados, pois apenas 600 alunos serão aceitos. Logo, será necessário um teste para decidir quem serão esses 600. Enquanto ela falava tudo isso, Desir também se lembra do teste, que era limpar um mundo de sombras. E isso prova ao nosso personagem principal que ele está realmente no seu passado. Ele se afasta da multidão para tentar processar tudo que acabou de acontecer. Anos de luta, a destruição e todas as pessoas que morreram ao longo do caminho. No entanto, nada disso aconteceu ainda. Depois de confirmar que ele realmente não está em um sonho, ele se senta para refletir sobre o que isso significa. Mas é tirado de sua linha de pensamento por uma garota chamada Ladória, que é a aluna do segundo ano designado para ajudar o Desir em seu teste, desse acumprimento, e a reconhece como um dos gênios da academia. Ela usa magia de fogo e ficou em primeiro lugar no exame de admissão da academia. Enquanto pensava em tudo isso, ele acabou olhando para ela por tempo demais, fazendo com que ela perguntasse se havia algo errado. Perdeu o olho nela? Então ele disse que estava apenas nervoso sobre o teste. A Ladória disse para ele não ficar nervoso, porque o mundo das sombras para o qual ele vai é um mundo criado artificialmente para ser adequado ao teste, mas ao verificar qual é a habilidade de combate dele, ela percebe que ele é um plebeu. Pessoalmente, ela não tem nenhum problema com o fato dele ser um plebeu, mas com a forma como a escola funciona, mesmo que ele passe no teste, ele será colocado na classe beta. O Desir se lembra de tudo sobre a discriminação na academia e de como todos os nobres são colocados na classe alfa e todos os plebeus na classe beta. Devido a isso, mesmo que você possua um talento extraordinário como o Desir possui, você não pode obter uma educação adequada devido aos seus status. E é assim que essa escola esmaga o talento de muitos magos que não são nobres. Mas antes que ele possa se preocupar com isso, ele precisa passar no teste de admissão. Então a Ladória o leva para a sala de exames, onde muitos outros alunos estão esperando para serem testados também. Ao ver a sala, o Desir sente uma sensação nostálgica, mas a Ladória fica um pouco surpresa com a sua falta de surpresa depois de ver uma sala tão grande. Ele tenta se esquivar, dizendo que viu algo assim, hein? Mas a Ladória sabe que o que ele está dizendo não pode ser verdade, já que esse lugar é o único no mundo. Ela está um pouco desconfiada dele, mas não tem tempo de perguntar mais sobre isso, pois o exame está prestes a começar. Eles correm para a sala de exame, mas antes de chegarem lá, são parados por um cara, o Elen. Ele e a Ladória não se dão muito bem, e ela não está tentando esconder esse fato. Ele tenta irritá-la um pouco, chamando-a de baixa e lenta. Mas apesar de todos os insultos que ele está lhe lançando, ela ainda o derrotou na luta anterior. Como ele claramente não está ganhando a discussão com a Ladória, ele muda para o Desir. E ao descobrir que ele é um plebeu, ele zomba muito dele por isso. Ele acha que o Desir não tem o que é preciso para passar no exame de admissão, mas mesmo que ele conseguisse passar por apenas um milagre, ainda assim ele ficaria apenas na classe beta. Agora que o Elen disse isso, a Ladória começou a levar para o lado pessoal, e disse a Desir que era melhor ele passar no exame de admissão, não importa o que acontecesse. Eles seguiram para a sala de exames, mas o Desir ainda estava se sentindo um pouco mal, pois ele ainda não consegue aceitar que essa é a sua realidade. No entanto, ao chegar ao quarto, ele é visto pela pessoa que ele se arrependia de não ter salvo, e nesse momento ele decide se certificar que essa tragédia nunca mais aconteça. Ele a chama de romântica, mas a essa altura dos acontecimentos, ele ainda não a havia conhecido, portanto agir de forma amigável com elas iria estranho. Então, quando ela perguntou se ele sabia o nome dela, ele explicou dizendo que eles estavam no mesmo grupo de teste, e que o nome dela estava sendo exibido. Ela aceita isso, e lhe deseja boa sorte no teste e vai embora. A Ladoura diz a Desir que ele estará no grupo D, e que ela lhe dará informações sobre o teste que ele fará hoje. Basicamente, é uma corrida nas planiches de Irense, em uma sombra de nível iniciante. O mundo dos sonhos, embora possa ser chamado de mundo das sombras, não é tão perigoso quanto o mundo real, pois foi criado especificamente com o objetivo de testar alunos com sistemas de segurança em vigor. Portanto, ao sofrer qualquer dano fatal, o aluno será evacuado imediatamente, e também vai receber atendimento médico. E os danos desse mundo não virão exatamente para o nosso mundo, mesmo o uso de magia e combate sendo permitido. Imediatamente após dizer isso, o Alrin aparece novamente para zombar de Ladoura, e dizer a ela que o Desir não conseguirá passar de jeito nenhum, especialmente porque o seu pupinho é um cavaleiro mágico, e o nome dela é Azeste. E a notícia de que Azeste está nessa academia choca a Ladoura, mas o Desir já sabe tudo sobre Azeste. Tudo isso por conta do tempo em que eles passaram juntos. Ela é uma cavaleira incrivelmente talentosa, e pode usar uma magia que deveria ser impossível de ser revertida. Ela também foi uma companheira de equipe dele confiável até o fim, por isso o Desir está feliz em vê-la novamente. Mas ela ainda não fala muito, então o Alrin reivindicou a vitória dessa partida, pois a Azeste tem um histórico muito bom como uma cavaleira mágica. Enquanto o Desir bem, ele é apenas o Desir. Mesmo assim, a Ladoura diz que ela teve sorte com um aprendiz muito habilidoso, e que isso não prova nada sobre a sua própria habilidade. Mesmo ouvindo isso, o cara vai embora assumindo que venceu ela dessa vez. Depois que ele se foi, a Ladoura volta para o Desir e diz a ele que francamente, as suas chances de vencer um cavaleiro mágico são muito pequenas. Mas mesmo com essas chances pequenas, ele não deve desanimar e desistir por causa disso. Logo em seguida, um anúncio é feito pelos comunicadores que o teste do grupo D está prestes a começar. Então todos se dirigem para a frente do portal e aguardam o seu início. O Desir dá a última olhada em romântica para se lembrar do que está tentando proteger. E quando o portal se abre, ele entra e é teletransportado para o mundo nas sombras. Quando ele chega lá, as regras do jogo são explicadas a todos os participantes. Eles estarão correndo e os três primeiros a cruzar a linha de chegada passarão. E durante essa corrida, todas as formas de força ou interferência são permitidas. E qualquer um que receber um dano fatal, será imediatamente desqualificado do teste. Todos estão prontos. Então todos se alinham na largada. Enquanto está na fila, o Desir que está ao lado da Zeste, pensa em como ela conseguiu sobreviver tanto quanto ele. E morreu da mesma forma. Então há uma chance de que ela também tenha voltado com as suas memórias futuras. Mas ele não pode ter certeza disso. De repente, a Zeste chama o nome de Desir. E isso o deixa animada, porque isso pode significar que ela realmente se lembra dele do futuro. Mas ao perguntar como ela sabia o nome dele, ela disse a ele que viu o seu currículo mágico e descobriu que ele é do nível mais baixo e as suas habilidades físicas são péssimas. E pela forma como ela está falando, o Desir deduz que ela provavelmente não tem nenhuma de suas memórias futuras. E ela continua falando, dizendo que o notou olhando muito para ela. Mas se for porque ele está sendo cauteloso com ela, então ele não precisa se preocupar, porque ela não tem intenção de interferir com a sua corrida. Pois ela o vê como um fraco. A contagem regressiva para a corrida começa e todos se preparam para começar a correr. Mas assim que a contagem chega a zero, a Zeste assume imediatamente a liderança e é seguida por outros dois, deixando demais se alimentando da poeira. O Desir e a Romântica são deixados para tentar recuperar o atraso e estão correndo lado a lado. Mas enquanto correm, a Romântica acidentalmente derruba um bichinho fofo na grama e fica maravilhada com a sua fofura. Isso faz o Desir sorrir, porque ele se lembra do quanto a Romântica gosta de coisas fofas. Mas do ponto de vista dela, ela nunca conheceu esse cara na vida e ele está falando muito com ela. E então ela conclui que o Desir deve estar dando em cima dela. E em resposta, o Desir concorda com ela, mas diz que nesse ritmo, os dois serão desclassificados da corrida. Ela diz a ele para não colocá-la no mesmo saco que ele, e que ela não será desclassificada como ele. Novamente, ele apenas sorri e acena com a cabeça, o que faz com que a Romântica fique ainda mais irritada. O que ela não sabe é que ele está se divertindo demais para se importar, já que finalmente pode passar um tempo com ela novamente. De repente, ele percebe algo ao longe e imediatamente empurra a Romântica para fora do caminho, desviando por pouco de uma flecha flamejante que foi disparada contra ele. O atacante é o último competidor que está tentando diminuir a concorrência para ter mais chances de vitória. Mas quando ele dispara outra rajada de fogo, a Romântica contra-ataca com um feitiço de vento e o dispara contra ele. Ambos feitiços corrigem, levantando uma enorme nuvem de poeira. Mas em meio a essa poeira, embora o feitiço do atacante tenha sido destruído, o feitiço de Romântica ainda está em curso e o acerta, eliminando-o do teste e deixando apenas 5 participantes distantes. A Romântica agradece o desejo por tê-la ajudado, mas agora ela diz que ao eliminar esse cara, a sua dívida havia sido paga. Portanto, ela não deve mais nada a ele. Ele apenas sorri e acena com a cabeça novamente, deixando-a irritada mais uma vez. Em seguida, o desejo ressalta que os outros ainda estão muito à frente deles na corrida, então ela precisará se apressar. Em resposta, ela diz que não tem necessidade disso, pois ela tem uma maneira de lidar com esse problema. Ela esperava usar isso um pouco mais tarde. No entanto, como as coisas estão se desenrolando, ela precisa agir agora, então ela usa sua magia para lançar um zé do feitiço. Enquanto isso, os professores estão julgando os alunos em uma sala separada e falam sobre como é ótimo que eles têm um cavaleiro mágico no grupo D. Mas então, outro professor menciona que também há um plebeu no grupo, o DC, e eles não parecem gostar de plebeus. Então, eles imediatamente pensam que o DC não vai passar no teste. Mas a professora Bridges parece um pouco mais interessada no que o nosso protagonista pode fazer. Na linha de frente, a Azeste ainda está liderando a corrida e é seguida por outros dois. Um deles desistiu completamente de qualquer esperança de ultrapassar a Azeste, mas pelo menos, se ele mantiver o seu ritmo aqui, ele poderá ficar entre os três primeiros e passar no teste. No entanto, de repente, o vento começa a empurrá-lo para trás, forçando-o a afincar a espada no chão para não ser levado pelo vento. Ele olha para frente para ver como isso está afetando a Azeste, mas ela está simplesmente curtando o vento e continuando em sua velocidade anterior. Ao vê-la avançar, ele se sente motivado a manter a sua posição e sobreviver ao vento, mas a árvore tinha outros planos. As duas pessoas atrás de Azeste são eliminadas, deixando apenas três participantes no jogo. Agora, todos podem passar e não precisam nem mesmo brigar entre si, pois não há recompensa por eliminar alguém. Mas quem disse que a lógica precisa ser aplicada? A romântica quer eliminar o DC só por conta do seu sorriso encantador. Ela lhe diz que é melhor desistir do teste antes que ele se machuque, mas o DC pergunta o porquê ela sente a necessidade de ir tão longe. E a razão dela é bem simples, é porque ele continua sorrindo e isso irrita ela. Ela lhe diz mais uma vez para desistir antes que ela o machuque, mas ele se recusa. Ela fica chocada com o fato dele continuar a se recusar, depois de ver aí o que a magia dela pode fazer. Mas o DC continua com seu sorriso e isso enfureceu cada vez mais, até que ela decide acabar com a raça dele. Ela lança vários círculos mágicos no ar e usa sua magia de vento em DC. Ela tem certeza de que a sua explosão mágica deve ter o eliminado, então ela começa a se afastar. Então o DC diz a ela que a sua capacidade de controlar vários círculos mágicos ao mesmo tempo é impressionante. Ela se vira para acabar vendo que ele está completamente iliso daquele ataque, e pior ainda. Ele começa a lhe dar um sermão sobre como ela deveria gastar um pouco mais de tempo lançando o feitiço, para que a magia ficasse mais forte. A romântica lança o feitiço tão rápido que tudo o que ele teve que fazer para não ser atingido foi um pequeno ajuste na trajetória. Ela grita que provavelmente foi apenas uma coincidência o fato de sua explosão anterior ter falhado. Mas ela se certificará de que a próxima certamente o acertará. No entanto, com um aceno de mão, o DC faz mais uma vez que os feitiços não o acertem por completo. Ela percebe que o que o DC está fazendo é inverter o feitiço dela, mas não consegue aceitar que ele seja capaz de fazer tal coisa. Ela acredita que o DC deve estar em um nível mais baixo que o dela, portanto não deveria ser possível para ele usar uma magia tão avançada. Ela tenta o feitiço novamente, mas como ela se esperar, o DC destrói a magia facilmente, provando que ele está de fato invertendo o feitiço dela e está a um nível muito mais alto de habilidade do que ela. No entanto, ela não planeja perder tão facilmente para ele, e tenta anular a capacidade dele de anular seus feitiços, disparando vários deles ao mesmo tempo. Porém, o DC já lidou com coisas muito piores, e ainda tem tempo para ter um monólogo interno, pensando em como a romântica é definitivamente mais forte do que a maioria dos alunos da academia, mas não o suficiente para mudar o seu destino no futuro. Então ela precisa se tornar muito mais forte dessa vez, e fazer isso acontecer. Então o DC precisa ser o vencedor dessa corrida. Finalmente, ele se torna um pouco sério, e usa o seu poder para anular todas as habilidades de romântico, ou o cara a deixou exausta de toda a magia que ela usou. Ele poderia simplesmente eliminá-la agora, mas ele gosta dela, e por isso ele começa a lhe dar um sermão sobre algumas coisas que ela esqueceu de levar em conta quando o atacou novamente. O DC pode fazer outras coisas além de feitiços inverso. Tanto nesse caso, ele vai mostrar para ela como se usar feitiços normais. Direto isso, ele lança um feitiço que anula o atrito dual, feitiço esse que normalmente é usado para um ataque que pode derrubar um inimigo. Então ela pergunta por que ele usaria isso em si mesmo. O DC então revela o seu segundo ponto. Esta é uma corrida, e não uma batalha, o que significa que você não vence a menos que cruze a linha de chegada. Portanto, lutar aqui é apenas uma perda de tempo. E por fim, mesmo que você se danifique gravemente, você não morrerá aqui. Então ele pode fazer algo como lançar um feitiço de fogo em si mesmo. Ela começa a dizer que é loucura atingir a si mesmo com um feitiço de fogo intencionalmente. Mas antes que ela possa terminar, ele já se lançou, derrubando-a no chão. Onde ela percebe que o cara acabou de se lançar no ar com a sua própria magia. E ela não pode nem mesmo falar nada, porque a ideia dele realmente deu certo. Enquanto isso, a Azeste estava prestes a cruzar a linha de chegada. Mas ela percebe que o DC está se aproximando rapidamente. E percebe que em sua velocidade atual, ele a alcançará e a ultrapassará em breve. Então ela se vira e se prepara para enfrentá-lo de frente. Pedindo desculpas por tê-lo chamado de fraco. Já que pela sua velocidade, ele claramente não é um qualquer. Ela prepara vários círculos mágicos e pretende dispará-los. Forçando-o a desativar o seu feitiço de sair voando longe. Em resposta, o nosso protagonista começa a inverter os círculos mágicos que ela lançou. Ela percebe que ele está assumindo o controle de seus feitiços. Então os dispara antes que ele possa assumir o controle total de todos eles. Forçando-o a decidir usar o feitiço que os controla para desviá-los. Assim, ele evitou a maior parte dos danos. Azeste ficou impressionada com o seu raciocínio rápido. E com o fato dele ter conseguido evitar um golpe fatal depois de tudo isso. Mas ela ainda precisa vencer. Por isso, ela pretende lançar um feitiço rapidamente para não dar tempo suficiente para ele revertir. Ela lança um ataque contra o DC. Mas ele mais uma vez consegue assumir o controle. E o redireciona para explodir atrás. Enquanto ao mesmo tempo, lança sobre si mesmo novamente aquela explosão. Fazendo assim com que ele avance para frente em direção a Azeste. Mas enquanto ela pensa que ele está vindo para um ataque. Ele passa despercebido. Dizendo para ela não se concentrar muito em vencê-la. E cruza a linha de chegada primeiro. Ela perdeu. E com isso, ele venceu a corrida. E assim, a Azeste recebeu a sua primeira derrota. Assim como a Romântica, que ainda está caminhando para a linha de chegada. Agora, depois que todos os resultados da partida forem coletados. Os professores começaram a classificar os alunos. E acredite em mim, por pura coincidência. Todos os plebeus acabaram na classe beta. E os nobres da classe alf. Pelo visto, os professores esnobis. Sentem um grande prazer em poder manter os plebeus fora da classe alf. Mas os outros professores. Inclusive a professora Bridget. São contra a segregação completa de todos os plebeus e nobres. Por isso, ela tem uma recomendação especial a fazer ao conselho. Como o Desir. Pois embora ele seja um plebeu. Ele ficou em primeiro lugar em sua corrida. Vencendo todos os outros candidatos. Até mesmo a Azeste. Então ela gostaria de colocá-lo na classe alfa. Essa parece ser uma medida muito boa. Visando alunos com grande potencial. Mas nunca subestime a capacidade dos nobres e esnobis. De controlar as coisas. Pois o Desir ainda acaba na classe beta. Ele não se incomoda muito com isso. Pois também estava na classe beta no ano passado. Mas o que realmente o preocupa é a romântica. Pois ela está bastante perturbada com os seus resultados. Ela foi colocada na classe beta. Junto com o resto dos plebeus. Em uma sala que parece ter sobrevido a um bombardeio. O professor da classe explica que os círculos mágicos. São a métrica para obter um poder mágico. Ele desenha um diagrama no quadro. Para demonstrar os diferentes níveis de círculo mágico. O mais alto é 7. E o mais baixo é 1. E com seus lábios esnobis. Ele afirma com firmeza que todos os plebeus da classe são fracos. E que você deve ter pelo menos um círculo mágico de nível 2. Para poder entrar na classe alfa. E eles não entraram pois eles têm apenas um nível de círculo mágico. No entanto a romântica está no nível 2. Por isso ela não entende porque foi colocada nessa classe. Ainda por cima ela foi colocada na mesma classe que o Desir. E para ser mais exato ela foi colocada ao lado dele. E agora ela vai ter que ficar vendo aí o seu sorriso irritante. Enquanto isso o Desir pensa na conversa que ele teve com a professora Bridget após o teste. Eles se conheceram durante um chá. E o Desir agradeceu a ela por toda a ajuda que ela lhe deu. Desde que ela era voluntária no orfanato em que ele estava. Ela fica feliz por ele se lembrar dela e o parabeniza por ter vencido a Azeste. Mas apesar de ter provado que ele era claramente muito melhor do que muitos magos nobres. Ela ainda não conseguiu passar pelos professores nobres para o colocar na classe alfa. Ele sabe que os nobres daqui são preconceituosos com os plebeus. O que é bem triste. Pois ele e vários outros alunos da classe beta são muito poderosos. Mas nunca receberam um treinamento adequado para atingir o seu verdadeiro potencial. Portanto ele cria a sua própria missão pessoal de encontrar essas pessoas. E aumentar os seus talentos em preparação para o desastre que está por vir. Mais tarde naquele dia a romântica está sentada e deprimida por estar na classe beta. Quando o rapaz se aproxima dela. Ele pergunta se ela é romântica Eero. A filha do barão Eero. E depois que ela confirma isso. Ele diz que é um novo aluno da classe alfa. E que está aqui para convidá-la para o seu grupo. Ele se juntou ao grupo da Lua Azul. Que é composto pelas pessoas mais talentosas da classe alfa. Então ele quer que ela se junte a ele. Porque suas habilidades são excelentes. E ela tem uma boa linhagem. Essa seria uma boa oportunidade para ela se entrosar com os alunos da classe alfa. Então ela está prestes a aceitar a oferta. Mas então o cara declara suas condições. Em troca de convidá-la para o grupo da Lua Azul. Ele quer que ela saia com ele. Basicamente o cara a conheceu a 20 segundos. E já a convidou para sair. Romântica fica chocada com a proposta repentina e se afasta. Pensando que ele não pode estar falando sério. Mas ele está falando muito sério. E diz que foi amor à primeira vista. Quando ele a viu na área de testes. Ele acha injusto o fato dela ter sido colocada na classe beta. Embora ela seja uma nobre. Portanto se ela quiser pode ir com ele. Ela pede um tempo para pensar. Então o cara lhe deixa o ocular como prova de seu amor. E espera ter notícias dela em breve. Enquanto a romântica pensa no que acabou de acontecer. Ela se assusta com o Desir. Que aparece atrás dela. Ela cai no chão. E diz que o Desir não deveria se aproximar dela dessa maneira. Então o nosso protagonista diz que tem a mesma proposta. Que o nobre de cabelo com o gel fez para ela. Menos a parte de sair e namorar. Ela acha engraçado que ele pense que ela aceitaria participar do grupo com ele. Depois de ter sido convidada para o grupo da Lua Azul. Mas o Desir se lembra de que a mesma coisa aconteceu com ela na vida passada. E esse foi o maior erro que ela cometeu. Então ele está tentando impedi-la de fazer isso novamente. No entanto ela não percebe as suas boas intenções. E diz para o nosso protagonista simplesmente a deixar em paz. Sem outras opções. Ele pega uma carta. E pede a romântica que leia quando estiver sozinha. Ela acha que deve ser algum tipo de cartinha de amor. Mas o Desir lhe diz para destruir a carta depois. A carta é aberta. E depois que ela termina de lê-la. Ela a queima para o seu próprio meio. E a expressão em seu rosto diz para a gente que essa carta continha algo que ela não quer que ninguém saiba. Enquanto caminha pelos corredores. O Desir pensa em como a romântica irá reagir. Até que do nada. Ele finalmente encontrou uma das outras pessoas talentosas que ele estava procurando. Pran. E ele era um dos espadachins mais rápidos no campo de batalha. E para piorar. Na linha passada do tempo. O Pran não teve quase nenhum treinamento. Portanto. Com o treinamento certo. E a motivação de Desir dessa vez. Ele se tornará muito mais poderoso. Enquanto o Desir está pensando em tudo isso. A romântica corre até ele. E quer perguntar de onde ele tirou essas informações da carta. Mas o Desir diz para ela ficar quieta um pouco. Pois as partidas de treino estão prestes a começar. A romântica olha para Pran. E fica absolutamente encantada com o nível de fofura que ela está testemunhando. Mas para deixar claro. Ele é um menino. Apesar de que tudo diz ao contrário. Uma delícia. Quando as partidas de treino começam. O Pran demora um pouco para escolher uma espada. E escolhe uma espada grande. Que é tão grande quanto ele. Isso choca o Desir. Porque como ele se lembra. O Pran não usava esse tipo de espada no campo de batalha. A romântica também se pergunta. Se ele é realmente capaz de manejar uma espada tão grande e pesada. Mas eles terão a resposta em breve. Pois a partida está prestes a começar. O Pran se apresenta ao aluno da classe alfa. Percival. E esse Percival está enfrentando pessoas. Apenas para bater em alunos da classe beta. Que ele considera. E tem certeza de que são muito mais fracos do que ele. Então ele pula a apresentação. E vai direto para a luta. No entanto. Apesar de ser pequeno. O Pran dá um soco com seus golpes. E surpreende o Percival. Quando ele está sendo empurrado para trás. Por um aluno da classe beta. E ele não consegue lidar com esse tipo de constrangimento. Por isso ele ataca o Pran com força total. No entanto. O Pran ainda consegue se manter firme. E seria um claro vencedor da partida. Se não fosse tão inexperiente com a grande espada. Fazendo desse se perguntar mais uma vez. O porquê do Pran não está usando sua arma normal. O Pran ainda está liderando a partida. Mas depois de alguns avanços e recursos com o Percival. A inexperiência de Pran com uma espada tão grande. Finalmente alcança o limite. E ele a balança descontroladamente. Errando completamente o alvo. E não conseguindo recuperar o equilíbrio. Isso dá a Percival a chance de contra-atacar. E derrubá-lo no chão. Mas ele sabe que teve sorte. Pran admite a derrota. Pois a sua espada foi arrancada de sua mão. Mas o orgulho de Percival foi ferido. Pois ele sentiu que o Pran é muito mais talentoso que ele. Então ele começa a socá-lo. O que faz o DC entrar na arena para salvá-lo. O árbitro sendo o mais inútil de todos. Fica parado e não faz nada. O DC estava bem longe. Então o Pran teve que levar alguns socos. Antes dele chegar. E se colocar entre eles. Ele diz a Percival para se afastar. Pois já venceu a luta. E o chama de invejoso com um talento de Pran. Isso enfurece o cara. E ele tenta acertar o DC na cabeça. Mas ele apenas bloqueia o golpe. Quebrando a espada no processo. E dando a Percival um olhar de sai agora. Ou você está morto. Corre filho. Corre. O Percival entende a mensagem. E se afasta por enquanto. Dizendo que nunca esquecerá o rosto do DC. Pode vir filho. X1 aqui na x-sola. Depois de toda aquela bagunça. O Pran e Romântica levam o DC para uma sala de espera. Para que ele faça um curativo. Após o ferimento que sofreu no braço. Por causa daquele bloqueio. No entanto. Esse ferimento não é tão ruim. Quanto se poderia imaginar. Pois ele usou sua magia. Para absorver a maior parte dos danos. De modo que os danos causados a ele foram mínimos. Mas mesmo assim. O seu braço ainda vai demorar um pouco para segurar. Então o Pran ainda pede desculpas. Por tê-lo envolvido. E também por ele ter feito um dos alunos da classe alfa. Como inimigo. Durante o seu sincero pedido de desculpas. A Romântica só conseguia pensar em como o Pran é muito bonitinho. O Pran se apresenta a DC. Mas antes que DC possa fazer o mesmo. A Romântica entra em cena. E se apresenta primeiro. Ela continua fazendo isso durante toda a conversa de Pran e DC. Porque o garoto é muito bonito. Após a conversa introdutória. O Pran agradece o DC mais uma vez pela ajuda de hoje. E diz que se precisar de alguma coisa. Ele não precisa hesitar em chamá-lo. O DC agradece. E com certeza vai aceitar a oferta. E quando o Pran sai. Ele olha para a Romântica. E pergunta se ela quer conversar agora. Sobre a carta sabe. Ele diz que não. Mas que os professores esnobes estão cientes disso. E que é por isso que eles a colocaram na classe B. E o segredo de Romântica. É que o seu pai era um comerciante. Que criou uma empresa. Que estava ganhando muito dinheiro. Então tendo uma vida melhor com sua filha. Ele comprou um título de nobreza. E assim uma família de Pebleus. Recebeu o nome de Eero. Se tornando nobres. Embora ela de fato agora seja uma nobre. Com muito mais dinheiro que muitos nobres. Aqueles que nasceram nobres. Para piorar os professores. A vem como uma simples prebeu. Por isso eles vão estar sempre prontos. Para impedir que ela receba estudos de qualidade. Mantendo-a para sempre na classe B. Por esse motivo Desir quer que a Romântica rejeite a oferta de Donita. Pois a Lua Azul só está aberta para nobres. E quando eles descobrirem que ela não nasceu uma nobre. As portas que foram abertas para ela. Se fecharam sobre ela com mais força. Do que qualquer outra coisa que ela já experimentou na vida dela. E se ela acha que aquele nobre irá protegê-la. O Desir avisa que ele é tão ruim quanto os outros nobres. Quando se trata de tratar muito mal os prebeus. Desir mais uma vez estende sua mão. Pedindo para que ela se junte ao seu grupo. Fazendo a Romântica pensar aí que ele planeja chantageá-la com as informações que ele possui. Mas não. O Desir é muito elegante para isso. E ele tem outra carta muito melhor na banca. Que no caso é o Pran. O Pran vai estar no grupo dele. E só de ouvir isso a garota concorda em participar. Já que o Desir agora tem um argumento muito válido. No entanto ela deixa clara que ainda o acha muito irritante. Depois disso vemos uma lembrança de Pran com a sua mãe. Enquanto ela tenta convencê-lo de que seu pai ainda o ama. Apesar de ter ido fumar e nunca mais ter voltado. No mínimo ele ficou com uma espada. E sua mãe diz ter sido um presente de seu pai. Provando que ele é de fato amado por ele. Desde que essa espada exista. Ela servirá como prova de que seu pai ainda pensa nele. E se preocupa com ele. Bem lá se foi a espada. E ao mesmo tempo o clima de sonho muda. Quando a sua mãe diz repetidamente que o ama. E o Pran se dá conta de algo. Que um dia ele vai ficar carega e não conseguirá namorar. Pran acorda do pesadelo. Mas a realidade muitas das vezes pode ser mais cruel. Pois ele tem aquela espada na parede. Mas ainda não tem uma namorada. Mais tarde naquele dia o Desir leva a Romântica e Pran a um escritório. Para formar oficialmente o grupo. E ao bater na porta. A professora Bridget lhe diz para entrar. Ela diz para todos se sentarem. E providencia um lanche para eles antes de começar a trabalhar. Ela pergunta a Desir por que ele quer formar um grupo aqui. E ele responde imediatamente que quer ser promovido a classe alfa. Vencendo o próximo exame de classificação. O Pran pergunta se é realmente possível vencer os exames de classificação. Então a professora Bridget explica que o exame de classificação. É um torneio para determinar a classificação dos alunos em cada série. Isso sempre é realizado entre os alunos da classe alfa e beta. Os requisitos para a participação são equipes de 3 e 6 alunos. Nas quais as partes se enfrentam em batalhas entre si. E o vencedor sobe de nível a cada vitória. Isso coloca os grupos com 6 membros em uma vantagem considerável. Mas as conquistas individuais e o apoio aos colegas de equipe. Também desempenham um papel importante na determinação do seu nível de contribuição para a vitória e sucesso da equipe. O objetivo do torneio é avaliar as várias habilidades dos outros. Mas tudo isso são apenas rodadas classificatórias. Aqueles que se qualificarem com sucesso passarão para a batalha final que ocorre em um mundo sombrio. Os melhores colocados na batalha recebem um certo título e também podem avançar da classe beta para a classe alfa. Que no caso é o objetivo do DC. Mas como era de se esperar pobres alunos da classe beta. Mesmo que eles vençam, ganhem, humilhem todo mundo. Eles nunca vão chegar à classe alfa. Pois essa é a verdade desde que essa escola foi criada. Além disso todos os alunos que chegaram aos finais sempre foram da classe alfa. Portanto, estatisticamente, suas chances de vencer o torneio são menores. No entanto, é exatamente por isso que o DC quer fazer isso. Porque com chances tão pequenas, se eles ganharem o torneio com o número mínimo de membros do grupo bem-medidos. Isso enviaria uma mensagem. E provaria os outros professores que dizem que os alunos da classe beta são estúpidos demais. Para que vale a pena ensinar que esses professores retardados estão errados. A professora Bridget apoia o plano dele. E acha que seria ótimo se eles pudessem se tornar alunos de uma única categoria. Pois isso poderia finalmente levar essa escola a mudar as suas políticas injustas, nojentas. Ela se volta para a romântica IPRAN. E os informa que a formação do partido requer a confirmação direta da intenção de todos os membros. Que desejam se juntar ao grupo. Então ela pergunta se eles estão totalmente preparados para fazer parte do grupo de DC. Depois de ouvir o que ele planeja fazer. Obviamente eles concordam. E todos se dirigem ao campo de treinamento. Há um espaço amplo e aberto que proporciona um ambiente especialmente propício para as pessoas treinarem suas habilidades com espadas e magia. Depois disso há um outro lugar que é apenas para alunos alfa. Então eles são deixados com essa cena de assassinato em um quarto. Além das teias de aranha, as portas e os pisos rangem. E também existe uma grande probabilidade de encontrar um corpo em algum lugar aqui. Também há um exército de ratos que ficam aqui relaxando. Eles conseguem lidar com muitas coisas. Mas ratos não são uma delas. O PRAN desmaia e a romântica pula em cima do DC. Implorando para que ele não esforce a usar essa sala. Ele concorda que os ratos são um problema. Mas não há nenhuma outra sala disponível para eles usarem. E a professora Bridget teve que encontrar pessoalmente essa sala para eles. Então eles estão meio que presos a ela. No entanto, os ratos são definitivamente proibidos para a romântica. E ela não vai usar essa sala enquanto estiver rata. Então, com as coisas como estão, desir diz a ela que vai lidar com os ratos. Mas que a limpeza ficará por conta dela. O que significa que eles ainda estão presos aqui. O PRAN desmaia de novo. E quando ele acorda, a sala já foi limpa e a romântica parece ter visto muita merda. O PRAN se desculpa por ter desmaiado e ficado inconsciente e não tê-los ajudado em nada. Mas o desir diz que está tudo bem. E que todos devem voltar para começar o treinamento. A romântica realmente não quer treinar depois de tudo que ela passou. Mas é necessário se eles quiserem se tornar o top 1. Agora, ela está começando a quase se arrepender de ter entrado nesse grupo. Mas concorda em fazer isso mesmo assim. E a sua primeira lição de treinamento envolverá o aprimoramento de sua precisão mágica. Mas ela diz que já é muito boa nisso. E convoca sete círculos mágicos. Proclamando que ela pode lidar com todos eles. O desir diz que isso é ótimo. Mas a instrui a disparar todos eles de uma vez e acertar o alvo. O que faz com que nem todos os disparos acertem o centro. Então, esse será o seu primeiro alvo de treinamento. Ela acha que será impossível mirar todos os feitiços exatamente no mesmo lugar. Mas o desir sabe que ela é capaz de fazer isso. Pois o seu futuro eu está confiante em sua capacidade de fazer isso. Então, o desir diz, então de brincadeira, que ela pode ser apenas a faixineira do quarto se não quiser treinar com eles. Mostrando aí que ele é machista. Então, ela finalmente cede e concorda em fazer tudo que ele mandar para o treinamento. E é aqui que seu treinamento começa com uma bola branca que ela deve mover para outro círculo. No início, ela tenta apenas arremessá-la. Mas o desir esclarece que ela precisa usar a magia para manipular as correntes de ar ao redor para mover a bola. O que não deve ser muito difícil, já que a magia de vento é a sua especialidade. Ela concorda em tentar e inicia o exercício. E após alguns instantes, consegue fazer a bola se mover. O desir a elogia pelo trabalho bem feito e diz para ela continuar repetindo a ação até aperfeiçoá-la. Enquanto ele passa o treinamento do Pran. Mas enquanto o Pran estava animado para ver que tipo de treinamento o desir pode lhe reservar, o desir diz a ele que não há nada para ensinar ao Pran. O Pran já aperfeiçoou sua técnica de espada e é forte o suficiente para vencer o torneio como está agora. Mas o Pran não pensa assim, considerando aí a sua derrota anterior. No entanto, tudo o que o desir diz é verdade. Mas tudo depende do Pran de usar todo o seu potencial. No futuro, ele destruiu seus inimigos com nada além de um fluorete. Então o desir pergunta o porquê dele ter escolhido uma espada grande para a batalha, já que ele claramente não estava acostumado a usá-la e não podia se movimentar bem com ela. Portanto, se ele tivesse usado um fluorete, faria muito mais sentido com o estilo de combate que ele parece ter. O Pran realmente não quer falar sobre isso, mas o desir diz que é para o bem da equipe e por isso ele gostaria de saber. Então o Pran pede para falar com ele em particular. Ele o leva para o seu quarto, onde está o fluorete que seu pai deixou para ele. O DC reconhece que essa arma é o famoso fluorete que o Pran usou no futuro e pede para vê-la mais de perto. O Pran aprendeu sobre essa espada pela primeira vez quando ele tinha 6 anos e seguiu o caminho da espada, treinando incansavelmente na esperança de um dia se reunir com seu pai e ser um filho do qual ele pudesse se orgulhar. No entanto, quando sua mãe estava em seu leito de morte, ela disse a Pran para nunca procurar seu pai, pois ele vive em um mundo completamente diferente do dele e só lhe causaria problemas. Para a nobreza, um filho plebeu seria uma completa desgraça. Portanto, se o Pran tivesse tentado visitar seu pai, provavelmente ele não teria voltado vivo. Tudo isso em uma tentativa de manter em segredo o fato dele ter um filho ilegítimo. DC percebe que a mãe de Pran provavelmente sabia o que aconteceria se ele encontrar seu pai, e é por isso que ela tentou desencorajá-lo a procurar. O Pran veio a essa academia a fim de encontrar seu pai, já que nobres de muitos países diferentes vêm para cá, e ele esperava encontrar algumas pistas sobre quem ele era. Enquanto ele estava aqui, ele foi a um avaliador com a espada para tentar obter algumas pistas sobre ela, mas o avaliador o informou que a espada não tinha quase nenhum valor. O Pran ficou arrasado com uma espada que ele achava que era algo importante, não passava de um pedaço de metal inútil abandonado. Depois dessa descoberta, ele desistiu de encontrar seu pai e jurou que nunca mais usaria aquela espada. No dia seguinte, durante o treinamento, o Pran está usando uma espada diferente, que é menor. E o DC de repente se lembra de algo, e vai até o Pran para pedir para ver o florente novamente, porque ele quer confirmar algo. Mas o Pran disse que o nosso protagonista não vai poder vê-lo, porque ele já vendeu o seu florente. E esse foi o final do episódio 4. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E inscreva-se para continuar acompanhando mais sobre esse anime e mais sobre outros. Tem um cardzinho aparecendo na sua tela e, sinceramente, clica nele. Ao descobrir que o Pran vendeu sua arma, o DC decidiu ir até lá com ele. E o lugar parece exatamente como ele se lembrava. O DC se lembra de vir aqui fazer compra das barracas antes de voltar no tempo. O Pran aponta para o beco. Ele diz que a localização é bem ali no final. Eles caminham em direção à porta, e o DC coloca a mão na porta de metal. Ele elogia a segurança do local e bate na porta. A porta se abre, e um homem enorme olha para eles através da fresta da porta. O homem lhes concede a entrada, depois de examiná-los. Assim, o DC e o Pran se dirigem para o balcão, e o Yu-Ju-Ken o recebe. Um nome muito complicado. Lá, o DC diz que quer comprar o florente do Pran de volta. Mas o cara lhe pergunta se ele não leu sobre a política de não rei bolso, que tem na placa lá do lado de fora. Mesmo assim, o DC lhe diz que ele quer comprar a espada. E após ouvir melhor o nosso protagonista, o cara concorda e traz o florente. O DC vai até o balcão, e o cara lhe diz que é aceitado. O DC terá vender a espada por 40 moedas de prata. Então o DC joga as moedas do balcão, e após pegar a espada, ele meio que ativa o seu poder. Rapidamente, ele vê uma inscrição na espada, e rapidamente pede para que o Pran a pegue. O Pran está excitante, mas o DC lhe diz para ir em frente. E o Pran pega a espada. E depois de fazer algumas macumas aí pelo bem da sorte, o DC diz para o garoto desembanhar a espada. E a lâmina agora está brilhando. Nisso, o Pran e o vendedor ficam surpresos. O Pran examina a espada, e percebe que ele nunca viu essa espada assim. E o DC lhe diz que ele nunca viu nada igual, ou que essa espada é feita de um metal raro. O vendedor pergunta ao DC se ele tem certeza de que essa espada é realmente feita com aquele metal especial, aquele super metal poderoso. E o DC lhe diz que sim, esse é o metal mais duro do que o aço, e mais leve que uma pena. E ele se lembra que a cor dessa lâmina é exatamente a mesma que o Pran usava no passado, ou no futuro. Agora que o assunto foi resolvido, o DC e o Pran se direcionam para retornar à academia. Mas o guarda não o deixa passar. O vendedor diz que ele deve deixar a espada para trás para atravessar a porta. E então o guarda golpeia o DC, mas ele se esquiva facilmente do golpe da espada. O vendedor diz ao guarda para deixar de besteira e acabar com eles. O guarda quer atacar o DC novamente, mas o Pran está o protegendo com a sua espada desembanhada. O guarda hesita, mas o Pran diz ao DC para ficar atrás dele. E ele diz ao guarda que ele não irá encostar nenhum dedo no DC. O DC o lembra de que ele disse que nunca mais usaria a espada, o que deixa o Pran constrangido. Mas o DC está apenas brincando, e ele o incentiva a fazer tudo que tem que ser feito. Assim o Pran fica confiante, enfrenta o guarda. O guarda ataca o Pran, mas o Pran se esquiva definitivamente do ataque. E agora o DC acha que essa espada combina perfeitamente com o estilo de combate. Mas ele teme que o Pran ainda seja um pouco inexperiente e possa perder. No momento seguinte, tanto o guarda quanto o DC parecem ter visto um fantasma. E é bem provável que sim, pois o Pran agora está coberto por uma aura verde. E o guarda fica animado com o brilho do Pran, e promete derrotá-lo. Então o guarda salta no ar e golpeia o Pran, que se esquiva facilmente. A espada do guarda agora está alojada no piso de madeira, e o Pran o ataca rapidamente, ferindo um pouco. O guarda elogia sua velocidade, e o Pran continua atacando o guarda. Mas o guarda agora está em uma posição de defensiva, e o Pran pode desferir qualquer golpe fatal. No entanto, o guarda também não consegue contra-atacar, porque o Pran é muito rápido e forte. Assim, o Pran finalmente termina sua série de ataques, e o DC acha que ele ainda não está acostumado com sua espada. O Pran se aproxima do guarda, e o golpeia. Mas o guarda se esquiva, e ele está se acostumando com a sua velocidade agora. Então o Pran se esquiva de um ataque do guarda, e mira em um ponto vital dele. Mas o guarda percebe, e o derruba. A espada do Pran cai de suas mãos, e o guarda lhe pergunta se ele já terminou. Então o DC o chama a atenção, e pede para que o Pran acredite em seu pai. E ao tentar pegar a espada, o Pran percebe a mesma inscrição que o DC notou, ou que lhe dá uma ideia. O Pran pega a sua espada, e se prepara para enfrentar o guarda novamente. Assim o Pran se esquiva de uma série de ataques do guarda com destreza, e ataca o ponto fraco do guarda. Nesse momento, o guarda acha que pegou o Pran, e o ataca com a sua espada. Mas o Pran corta a espada dele ao meio, e o derruba com o punho da espada. O DC corre até ele, e pergunta se ele está bem. E o Pran está feliz por ter conseguido derrotar o guarda, dizendo que ele não teria conseguido se ele não tivesse acreditado na espada do seu pai. O DC fica feliz por ele, e eles se preparam para deixar a loja. De volta à academia, a Romântica continua praticando sua magia de vento, e finalmente consegue colocar uma bola dentro do alvo. Ela está feliz por ter finalmente concluído seu teste, mas está triste por não ter ninguém por perto para vê-la fazer isso. Ela cai, mas logo se levanta, e experimenta sua magia de vento na bola, para testar o seu controle. Ela se atuava com precisão, o que a deixa muito feliz. No final do dia, a Romântica está do lado de fora da sala de treinamento da classe Alpha. O Doneta chamou ela até lá, e ele agradeceu por ter esperado. O Doneta lhe pergunta se ela veio dar uma resposta à sua proposta anterior, e ela lhe diz que de fato veio fazer isso. E o Doneta supõe que a sua resposta será assim, e diz que é melhor eles irem embora, para que ele possa apresentá-la aos outros membros do grupo da Lua Azul. Então, a Romântica deixa cair a xícara que ele lhe deu sobre a mesa, e diz que ela quer devolver os itens que ele deu a ela. O Doneta não parece satisfeito com a decisão dela, e ele lhe diz que não entende por que ela decidiu devolver tudo isso. Então, ela lhe diz que se juntou um grupo na classe Beta. Nesse momento, a Romântica lembra o Doneta aquilo que ele mesmo disse, sobre os alunos da classe Beta serem plebeus que não passavam de frescos. E ela lhe pergunta se ele não fará nenhuma mudança em sua declaração. Em resposta a isso, o Doneta diz que não há como ele voltar atrás daquelas palavras. Então, a Romântica abriu a boca, e ele disse que ela costumava ser uma plebeia. E assim, uma expressão sombria cruza o rosto do Doneta. A Romântica sorriu, e ele diz que ele parece assustador. O Doneta rapidamente remove essa expressão do seu rosto, e diz para ela parar com a brincadeira. Ela lhe diz que não estava brincando, e que ela era de fato uma plebeia. E é exatamente por isso que ela foi colocada na classe Beta, apesar do fato de agora ela ser uma nobre e ser muito poderosa. Ela diz ao Doneta que não se importa com isso, e que ninguém em seu grupo atual a olhará com a mesma expressão de repulsa, que ele acabou de fazer a olhar para ela. Em resposta a isso, o Doneta lhe diz que se ele soubesse que ela já foi uma plebeia, ele nunca teria convidado para o seu grupo. E a Romântica aceita o seu destino e se levanta da mesa. Ela diz ao Doneta que o seu grupo está planejando ser promovido para a classe Alpha, o que os torna inimigos. Em resposta, o Doneta promete esmagar todos eles. E durante a rodada de classificação do torneio, o grupo do DC enfrenta vários grupos, que são facilmente eliminados. Eles chegam entre os 30 melhores participantes, o que deixa o Pran e a Romântica felizes. No entanto, o DC está antecipando o confronto com adversários mais difíceis. Enquanto isso, o Professor Pugman encontra um grupo de Azeste. Basicamente, o Professor Pugman está irritado com o fato de uma equipe da classe Beta ser promovida para a classe Alpha. Ele pede a calma e diz ao grupo que eles não podem deixar a classe Beta manchar a sua reputação. Com raiva, ele diz ao grupo da Azeste para usar todos os meios necessários para eliminar o grupo do DC no último dia da classificação. Ele diz à Azeste para não permitir que o grupo do DC se classifique. Ele quer que todos eles sejam eliminados. Então, a Azeste se lembra da batalha de corrida que ela perdeu para o DC. Ele foi o primeiro guerreiro a lhe dar o gosto da derrota e ela quer derrotá-lo com tudo que tem. Enquanto isso, o DC se pergunta se é a hora de levar o treinamento de Romântica e o do Pran para o próximo nível. O DC entra na sala de treinamento para ver o hype da Romântica, que conseguiu chegar à rodada final do teste de classificação. Ela pergunta ao DC que tipo de treinamento eles estariam fazendo, mas o DC lhe diz que eles não estarão treinando. O DC os leva para a biblioteca e joga vários livros na frente deles. O DC diz que eles precisam estudar história, porque a rodada final ocorrerá em um mundo sombrio preparado pela academia. Ele diz que os eventos históricos são recriados nos mundos das sombras, e eles só conseguem limpar o mundo das sombras se eles conseguirem impedir que os incidentes aconteçam. A Romântica acha que é impossível saber qual evento será reproduzido, e o DC responde que escolheu vários eventos aleatórios, mas na verdade ele sabe qual será o mundo das sombras do teste. Minutos depois, a Azeste caminha em direção ao DC. O DC diz que faz mais de dois meses que eles não se veem, e ele soube que ela entrou para a lua azul. Ele a elogia muito por ter feito essa escolha inteligente, e ela pergunta o porquê, e ele responde que é porque ela merece estar no grupo mais forte da academia. No entanto, ela acha que o grupo mais forte é aquele ao qual o DC pertence. Ela quer lhe contar o motivo pelo qual veio vê-lo, mas ele a interrompe, dizendo que ela veio vê-lo para declarar guerra. Então, ela lhe diz que não perderá para ele novamente. E no dia do torneio, há quatro estádios com portais que levam ao mundo das sombras. O locutor revela que os participantes devem resolver um determinado incidente para limpar o mundo das sombras. Eles têm permissão para usar magia, interferência e outros métodos para limpar o mundo. Todos eles também podem ser desqualificados, caso sofram danos fatais. E aqueles que contribuírem para a limpeza do mundo das sombras receberão muito mais pontos, e os nove melhores alunos receberão o título de únicos classificados. O Pran observa que eles estão na parte inferior da tabela de classificação, e o DC diz a todos que eles devem limpar o mundo das sombras sozinhos, ou o DC será cacetado em todo mundo. A rodada final começa, e os portões do portal se abrem. Todos passam pelos portões do portal, e são colocados aleatoriamente no mundo das sombras. O DC surge no meio de uma floresta, e decide encontrar os seus companheiros de equipe. Um raio de gelo aparece do nada, mas o DC se esquiva. Assim, o Cabelinho Azul aparece. Estamos felizes por lutar contra o DC. Ele prepara uma magia de gelo, e a lança na direção dele, mas o DC arrebate com um raio de fogo. Ela então cria dois círculos mágicos para lançar magia de água de um anel, mas o DC contra-ataca com fogo. Nisso, o Cabelinho Azul usa o segundo círculo para transformar a sua coluna de água em gelo. A coluna de gelo se quebra, lançando fragmentos de gelo em DC. O DC então se afasta, e elogia sua engenhosidade, enquanto bloqueia os fragmentos de gelo. Ela gera um tornado com os fragmentos de gelo, e logo em seguida diz ao DC que um flebeu como ele nunca conseguirá usar uma magia tão poderosa. E logo em seguida, o Cabelinho Azul pede para que ele diga suas últimas palavras. Mas o DC achava de palhaça e fraca. Ele alega que ela não consegue controlar a sua magia. Tudo isso porque ela não consegue mirar nos pontos vitais dele. Isso a irrita, e ela o manda calar a boca. Então o DC inverte a sua magia, e o tornado se dispersa. Ela fica surpresa por ele ter conseguido parar a sua magia, mas então percebe a magia inversa dele. Ele diz a ela para nunca subestimar o seu oponente, e cria um pico de gelo para disparar contra ela. A Cabelinha Azul cria um escudo de gelo, dizendo que a sua magia de plebeu não pode vencer a magia real dela. Mas o DC apenas gira, enquanto a elimina. Enquanto isso, a Romantica diz ao Pran que eles tiveram sorte de serem teletransportados um ao lado do outro. E o Pran lhe pergunta se o DC ficará bem sozinho. Então a Romantica invoca um vento para detectar a localização do DC, e ela sente três pessoas por perto. Nisso, dois participantes da classe Alpha surgem. Eles dizem que ela revelou sua localização depois de usar magia de detecção. Eles chamam a aluna de Beta Burra, então eles retrucam a ofensa, dizendo que é hora de descobrir quem é o verdadeiro lixo. E o participante do sexo masculino diz a ela que é certo e que eles irão vencer. Mas o Pran mal permite que ele termine a sua frase antes de atacá-lo. Ele bloqueia o ataque do Pran, e a Romantica diz ao Pran que esse cara não é fraco. Na final de contas, ele está ali nesse teste. Nisso, o Pran e o cara atacam um ao outro, mas eles bloqueiam cada um dos seus ataques. O cara pula para trás do Pran, e o Pran corre em direção a ele. Mas a garota lança sua magia, liberando várias bolas para atingir o Pran. O Pran corre ao redor delas para se esquivar, e o cara o diz para o Pran não ficar muito confiante, e cria uma nuvem de poeira. Então, ele diz a sua parceira para usar a sua magia em área, para mandar o Pran e a Romantica embora. Ela tenta fazer isso, mas a Romantica usa sua magia de detecção para encontrá-los, e lança um ataque de vento em direção a eles. A garota é eliminada, e ela envolve o mago com o redemoinho. O Pran vem atrás dele, mas o cara tenta atacar o Pran. No entanto, o Pran se esquiva, dando um salto no ar, e segue o seu caminho até o inimigo. E assim, mais um cara acaba sendo eliminado. O Pran e a Romantica comemoram a sua vitória, mas de repente, ela percebe que tem gente os observando. Então, ela abre a boca e pergunta por quanto tempo ele vai se esconder e observá-la. Nisso, Desir aparece, e os elogia, dizendo que eles estão indo muito bem. Do nada, uma enorme nuvem de tempestade aparece lentamente, e alguns relâmpagos vermelhos são vistos no céu. Agora, restam apenas 18 participantes. E o Desir diz ao seu grupo que há duas maneiras de avançar para a classe Alpha. A primeira é limpar o mundo das sombras, e terminar em primeiro lugar. E o segundo é sobreviver até o fim, e ser um dos nove melhores participantes. A Romantica lhe pergunta se ele acha que eles podem limpar o mundo das sombras. E ele diz a ela que não há como, porque eles estarão competindo com a classe Alpha. Mas eles podem tentar ficar entre os nove primeiros. Ele lhe diz que se eles conseguirem eliminar nove dos 18 participantes, eles serão vitoriosos. E de repente, começa a chover, e o Pran aponta para uma árvore, onde eles podem se abrigar. A Romantica pergunta o que eles devem fazer, e de repente, eles ouvem um sino. E o Desir lhes diz que está na hora de chegar a torre do relógio anterior. A torre dispara um raio no céu, e o locutor revela que uma missão de sobrevivência começou. Os participantes devem sobreviver ao ataque do demônio. E o Desir e o seu grupo ouvem um grito ao longe, e é anunciado que restam apenas 17 participantes. De repente, o Desir percebe um movimento no subsolo. O demônio surge, assustando o Pran e a Romantica. Eles correm para o Desir, para que ele possa salvá-los desse monstro rato. Então o Desir explica que esse rato é capaz de controlar enxames de ratos. Eles se alimentam do sangue humano, e nunca perdem a presa de vista. A Romantica tenta um ataque mágico, mas ele é inútil contra o enxame. O Desir diz a ela para apenas continuar correndo. Então eles se deparam com uma enorme árvore caída. O Desir diz ao Pran para pular a árvore. Mas a Romantica se recusa a fazer isso também. Então ele diz que ela se tornaria o jantar dos ratos se ela não fizesse isso. E essa era toda a motivação que ela precisava. Todos pulam sobre a árvore, mas a Romantica caia em seu rosto. Eles continuam correndo. E o Desir lhe diz que eles precisam matar quem está controlando o ratão. A Romantica diz a ele que não é possível encontrar ele entre toda aquela horda de ratos. Mas ele diz que há uma maneira de fazer isso. Então o Desir morde o seu dedo e joga um pouco do seu sangue para os ratos. Então o líder dos ratos aparece, indo em direção às gotas de sangue. E o Desir diz a Romantica para usar sua magia. A Romantica dispara uma bala de vento para derrubar o líder, mas o monstro se levanta. E agora que eles falharam, a única coisa que todos podem fazer é se retirar. No entanto, o Pran se recusa a fazer isso e corre em direção a um enxame de ratos. O enxame inteiro engole o Pran, mas ele segue procurando o líder dos ratos. Enquanto isso, o Desir está tentando chegar ao Pran através do enxame. Quando de repente, o Pran emerge e o locutor informa que o rato foi eliminado. E que a missão de sobrevivência terminou. Nesse momento, Desir pega o Pran, porque o menor está exausto. Eles o agradecem pelo seu bom trabalho e ele adormece imediatamente. O Desir pede à Romantica que cuide do Pran por um tempo e depois vai embora. E o Desir acredita que essa missão poderia ter sido concluída sem que o Pran se machucasse. Ele acredita que se tornou arrogante por conta da sua taxa de crescimento e culpa a si mesmo por tudo isso. Ele dá um soco em si mesmo com um lembrete para garantir que os seus amigos não sejam derrubados no futuro. E quando ele volta para a Romantica, ela percebe o hematoma em seu rosto. Ela lhe pergunta o que aconteceu, mas ele simplesmente pergunta como o Pran está. Nisso, Pran acorda e o Desir lhe diz que eles precisam ir embora, porque ele encontrou a torre do relógio anterior. Mais tarde, o grupo da Azeste também chega à torre do relógio e eles acham que tem uma boa chance de sair do mundo das sombras se pararem à torre do relógio. De repente, a Azeste percebe que alguém está usando um feitiço de magia de detecção. Ela olha para cima e vê várias bolas de ar se aproximando, então ela usa uma parede de gelo para se proteger. Os parceiros dela também se protegem do ataque, mas os outros membros não têm a mesma sorte. A Azeste percebe que a única pessoa que pode realizar a magia de detecção seguida de um ataque instantâneo é o Desir. Enquanto isso, o grupo de Desir já está dentro da torre e agora tem apenas 15 participantes de instantes. O grupo da Azeste subiu rapidamente os degraus da torre do relógio, mas ela continuou sendo atacada. A Azeste, toda habilidosa, prevê a direção dos ataques e os bloqueia. No entanto, eles continuam sendo atacados por bolas de vento. Um outro ataque derruba o cara e a Azeste na lateral dos degraus. E a Azeste é quase pega para um ataque seguinte, mas ela o bloqueia. E a Romântica pede desculpas ao Desir pelos seus ataques terem sido bloqueados. E o Desir lhe diz que não há problema, porque eles estão enfrentando o grupo da Azeste. A Romântica diz a ele para se mexer, pois a Azeste agora sabe a localização deles. Mas o Desir lhe diz que está tudo bem e que eles devem atacar o próximo grupo que chegar. A Romântica lhe pergunta se ele está louco. Ela lhe diz que se eles continuarem atacando os grupos, todos se reunirão em torno deles. Dito isso, um novo grupo se aproxima da torre e o Desir diz a ela para confiar nele. A Romântica começa a atacar o novo grupo e os elimina. Agora restam apenas 13 participantes. O Desir usa essa chance para caminhar em direção a uma parede e lançar a sua magia de inversão. A Azeste finalmente consegue entrar na torre e eles veem dois outros grupos que estão se preparando para a batalha. Lá um cara acusa o grupo deles de recorrer a trunks baratos para apenas vencer o torre nele. Então a Azeste lhe diz que eles também foram atacados. E o motivo pelo qual todos acreditam que a Azeste foi quem atacou eles é porque a Azeste deve ser a única aluna capaz de lançar magias em um alto nível. Tudo isso de uma só vez. E a Azeste finalmente entende o objetivo do Desir. Ninguém jamais acreditaria que uma magia daquele nível seria lançada por um aluno da classe beta. Irritado, o Gabriel lança um enorme feitiço de chamas contra ela. Mas a Azeste aparece ao lado do companheiro de equipe do Gabriel e esmaga o nariz dele com os pés. Logo em seguida ela usa a magia de gelo para congelar a fêmea. E o Gabriel entra em pânico e se volta para outra parte para pedir ajuda. O grupo concorda com o Gabriel e eles se envolvem. O líder dispara uma flecha contra a Azeste, mas ela a desvia. O Gabriel a ataca com uma coluna de fogo, mas ela rebate com seu gelo. Enquanto isso, Desir e o seu grupo estão escondidos em um andar acima dos outros. Depois de um tempo, eles ouvem os passos da Azeste sobre as escadas com o seu grupo. E a Azeste diz ao Desir que o seu plano falhou. O seu objetivo era fazer com que os alunos da classe alfa eliminassem uns seus outros. Mas a Azeste apenas os conteve, sem os eliminar. Em resposta, o Desir lhe diz que ela levou a melhor sobre ele. Então eles caminham em direção ao Romântica, enquanto o Percival caminha para ficar frente a frente com o Pran. A Azeste então diz ao Desir para lutar com ela, se ele quiser ser digno do título de único classificado. Então a Azeste invoca uma coluna de gelo, que eleva ela e o Desir para cima. Levando-os ao próximo andar. O Percival o ataca o Pran, enquanto ele está distraído. Mas o Pran bloqueia. A Romântica quer ajudar o Pran, mas o Doneta a impede. Ele quer se vingar dela. Do outro lado, desce e se senta no chão. E a Azeste lhe diz para se levantar. O Desir ativa sua magia, e várias pedras voam em direção à Azeste. Uma pedra a pega no braço e forma do Icerfém, mas ela a escongela. O Desir inverte toda a sala e destrói a coluna de gelo de Azeste. Enquanto isso, o Pran está envolvido em uma batalha acalorada com o Percival. O Percival continua cortando, mas o Pran bloqueia todos os seus ataques. Então o Percival cancela o bloqueio do Pran. Ele dá uma cabeçada. O Pran quase perde o equilíbrio, e o Percival lhe diz para balançar a sua grande espada, como fez anteriormente. Então o Pran diz que ele fala demais para alguém com lábios pequenos. Um insulto atinge um ponto sensível, e o Percival ataca o Pran, mas ele se esquiva. O Percival continua tentando atingir o Pran com seu ataque, mas o Pran se esquiva perfeitamente de todos eles. O Percival está se perguntando por que a sua habilidade com a espada não está funcionando. E o Pran logo o acerta com um chute no trompo, e o Percival cai de joelhos. O Percival pergunta ao Pran como ele ficou tão forte em tão pouco tempo, e o Pran lhe diz que não vai responder. E o Percival não consegue acreditar que um lixo da classe beta seja muito mais forte do que ele. Do outro lado da tela, a Romântica ataca o Doneta com seu golpe de vento. O Doneta bloqueia o golpe e a chama de fraca. Infelizmente, a Romântica não é muito boa em combate corpo a corpo, e ela está ficando sem mana. De repente, as colunas de gelo se quebram, gerando uma névoa, e o Doneta perde de vista a Romântica. E de repente, o seu braço é atingido por um golpe de vento. Um outro ataque é lançado, mas esse aí ele bloqueia. O Doneta então descobre que a Romântica usa magia de vento, e ele acha que ela é uma patética. Já a Romântica espera usar a névoa ao seu favor para derrotar o Doneta, antes que a névoa se dissipe. Mas infelizmente, o Doneta faz barulho, emanando magia, e assim fazendo a névoa se dissipar. A Romântica fica surpresa com tudo isso, e o Doneta ataca. A Romântica se esquiva do seu ataque, mas perde o equilíbrio e cai. O Doneta tenta golpeá-la, mas ela rola para fora do perigo. A Romântica se levanta e conhece o colar como um artefato que o Doneta lhe deu uma vez. O Doneta então lhe diz que esse artefato é bom demais para uma plebeia como ela. Em resposta, a Romântica lhe diz que plebeus e nobres não podem ser tão diferentes, pois ambos são alunos da mesma escola. Ela diz a ele que a sua discriminação contra os plebeus não mudará o mundo em nada. Então o Doneta abre a boca, e conta a ela todas as diferenças entre um nobre e um plebeu, e tudo começa quando eles nascem. Após falar isso, ele cria um círculo ao redor dela. Ela pula para fora do círculo, mas ele coloca outro. Ela tenta usar a sua magia para deiter as chamas, mas ele a explode usando o círculo mágico sobre ela. Após o golpe, ela se choca contra a parede e cai no chão, e o Pran corre até ela para ajudá-la. A Romântica diz ao Pran para segurar o Doneta, enquanto ela recupera um pouco de sua mana. O Doneta usa sua magia para erguer colunas de pedra e tentar esmagar o Pran, e ele então salta para atacar a Romântica, mas o Pran corta as rochas e ataca o Doneta, e o cara se esquiva. No entanto, o Doneta não foi rápido o suficiente, e o Pran lhe faz um corte na bochecha. O Doneta tenta contra-atacar, mas o Pran também se esquiva. O Pran ateiza ao lado de Romântica, e o Doneta se irrita com o fato de um plebeu ousar atacá-la. O Percival diz ao Doneta que o Pran é o seu oponente, mas o Doneta lhe diz que ele derrotaria o Pran e a Romântica. O Pran diz à Romântica que algo está errado com o Doneta, porque ele foi direto para o ataque sem se importar com o ambiente ao redor. A Romântica então se pergunta o que vai fazer, já que a sua mana está baixa, e ela não pode vencer o Doneta sem magia. A Romântica não quer ser um fardo para o Pran. Ela pede que ele leve o Percival para outro lugar, dizendo para o Pran deixar o Doneta com ela, para que ele possa lutar contra o Percival sozinho, sendo que na verdade ela está o mandando indo embora porque ela não quer ser um fardo. Mas o Pran rejeita sua sugestão, e diz a ela que todos eles têm que se tornar classificados, e após ouvir isso, a Romântica agradece ao Pran pela sua tranquilidade. Enquanto isso, a Azeste diz ao Desir que ele escutou seus truques, e que ele não irá passar por ela como no primeiro exame. Dessa vez, não há mais linha de chegada para salvá-lo. Ela usa o seu círculo mágico para se movimentar, mas o Desir o inverte, e tudo o que ela tenta fazer, o Desir vai invertendo, para logo em seguida lançar um feitiço de chamas. Mas a Azeste se esquiva. No entanto, antes que ela possa aterrissar adequadamente, o Desir cria uma coluna de chamas por baixo, o que pega a Azeste desprevenida. No entanto, ela contra-ataca as chamas com um casulo de gelo, e a Azeste não consegue entender de maneira nenhuma como ela está sofrendo para derrotá-lo. Ela o supera em habilidades de combate e magia, e o Desir lhe diz que ela precisa aprender a se divertir. Ela se aproxima do Desir, mas ele lança bolas de fogo contra ela, e ela se esquiva. Ela diminui a distância, mas ele usa um feitiço para aumentar a sua força, e bloquear o ataque dela com uma faca. Ela fica surpresa, e ele lhe diz que também é adepto às artes de espada. No entanto, ela pega um impulso, e empurra o Desir contra a parede. O Desir fica surpreso com o poder dela, mas ela não lhe dá tempo para ficar surpreso. Ela corre para ele, e o golpeia continuamente. Ele se esquiva de cada ataque, e a Azeste fica desnorteada. Ela se pergunta como não consegue derrotar o Desir, apesar de ser muito mais forte que ele. E ele pergunta se ela está se divertindo, mas ela não entende o que é diversão, e o Desir lhe diz que ela provavelmente não enfrentou um adversário à altura. O Desir se lembrou de como a Azeste parecia tão entediada ao passado, porque as batalhas não eram um desafio para ela. O Desir sorri, perguntando o que ela acha de alguém que ela não pode alcançar. Ele a estimula a vencê-lo com tudo que tem, e ela respira fundo. Ela lhe diz que pode não estar se divertindo, mas que vai vencê-lo. O Desir diz a ela para ir até ele, e ela cria uma arena de gelo, com um trono de gelo. O Desir está impressionado, pois não pode inverter essa magia. Ela se senta no trono de gelo, e diz ao Desir para se preparar. Ela invoca enormes espinhos de gelo sobre os pés dele. O Desir salta para longe, mas ela usa os espinhos de gelo para mantê-lo em sua posição. Ela então envia um pico de gelo, mas o Desir usa sua magia inversa para destruir todos eles. E o Desir sabe que pode usar sua magia ilimitadamente, dentro de sua arena mágica de visão. Ele se lembrou disso com o trunfo que ela usou, antes de ele ser trazido de volta ao passado. E ele está impressionado com o fato dela já poder usá-lo, ainda estando nesse nível. No entanto, o Desir inverte todos os círculos de gelo na parede. Ele pergunta a Azeste se ela está sem o seu limite, e ela fica irritada. Ela tenta convocar mais círculos, mas o Desir lhe diz que os ataques dela nunca o prejudicarão. A Azeste sabe que cada um dos seus feitiços é imediatamente invertido assim que ela os lança. Então ela tem uma ideia. Ela pega sua espada e derruba a arena de gelo que a cerca. O Desir vê a Azeste fundir na sua espada com magia. Enquanto isso, a batalha entre o Pran e o Doneta continua. O Pran se esquiva de todos os seus ataques, e chuta o Doneta contra a parede. A romântica lhe pergunta se ele está bem, e ele lhe diz que o Doneta é forte. E ela lhe diz que eles devem cuidar dele antes que o Percival decida interferir. Mas nesse momento, o Doneta pede ao Percival que lhe dê uma mão. O Percival olha para ele com desdém, perguntando se ele não pode cuidar de meros plebeus. Dito isso, o Percival pega sua espada e se junta à batalha. Os dois correm simultaneamente em direção ao Pran. O Percival salta e atira sua espada em Pran. O Pran desvia de Doneta, que se aproxima dele por trás. O Pran tenta proteger a romântica, mas o Percival e o Doneta correm para a romântica e o Pran de lados opostos. De repente, o tempo desacelera, permitindo que a romântica analise a situação e se lembre do discurso motivacional do DC. A romântica diz o Pran então para se abaixar e aponta os seus dedos para eles. Ela ativa sua magia e os afasta. Enquanto isso, o DC vê a Azeste combinando sua magia com espada para criar uma espada mágica. A espada mágica é o método de ataque definitivo que só pode ser usado por cavaleiros mágicos. E são necessários cerca de 10 anos para dominar essa técnica. Mas a Azeste conseguiu fazer isso em apenas 10 minutos. A Azeste corre em sua direção e ele usa sua magia para enviar uma tempestade de pedras contra ela. No entanto, ela transformou todos eles em gelo e os desintegrou. O DC então envia uma coluna de chamas em sua direção e ela as apaga. Ela é a zona do DC por serem capazes de reverter a sua magia atual. Então, ela usa toda a sua força para atacá-la. Ela quebra a espada dele e diz ao DC que venceu. Mas nesse momento, ela percebe que ele está usando sua magia de inversão. Mas ela não sabe o que ele está invertendo. Ela olha para a sala ao redor e tudo começa a mudar de forma. Então, a magia de inversão do DC percorre toda a torre do relógio. E o locutor informa aos participantes restantes que a missão foi concluída. E que a magia enérgica da torre do relógio foi cortada. Esse é o fim da rodada final do torneio de classificação. O DC solta um suspiro de alívio. E Azeste continua olhando sem entender é nada. Então, o locutor anuncia que o DC foi a pessoa que concluiu a missão. E a professora Bridget está muito satisfeita com a vitória do DC. Mas o professor Pugman parece não ter gostado disso. O professor Pugman está tão furioso que ele arremessa o seu cajado em sinal de frustração. Ele se recusa a reconhecer o DC como o verdadeiro vencedor dessa missão. E durante uma reunião entre os professores e o diretor, o professor Pugman diz a ele que a professora Bridget deve ter usado algum meio ilegal para fazer o DC o vencedor. Ele lhe diz que um plebeu não pode superar um cavaleiro mágico e limpar um mundo sombrio. E um professor lhe pergunta se ele está acusando a professora Bridget de vazar o conteúdo do torneio ao DC. E o professor lhe pede uma prova. Ele diz a ela que um plebeu como o DC desbravando o mundo das sombras é prova suficiente. No entanto, todos os participantes da reunião que assistiram a batalha não notaram nada de suspeito. Mesmo assim, o professor Pugman diz a eles para investigarem e o diretor pede a um dos alunos que lhe traga a sua lista. Os professores se perguntam por que o diretor convocou uma reunião, uma vez que ele já havia decidido sobre os participantes que se tornariam classificados únicos. Mas acontece que ele queria ouvir todas as suas opiniões, mesmo que elas fossem ruins e não valessem apenas ser ouvidas. No dia seguinte, o DC se senta na frente da Azeste. Ele diz a ela que o objetivo do seu grupo era reduzir o número de participantes da classe Alpha a 9, colocando-os uns contra os outros. Ela percebeu os planos deles e sabia que eles não poderiam se tornar os únicos ranqueados sem derrotados. Então, o DC pensando nisso, chegou antes a torre do relógio para analisar todo o seu conteúdo. Para fazer tudo isso, ele teve que esperar um pouco de tempo para analisá-la completamente. Ele diz a ela que ainda tinha dificuldade em analisar o assunto, porque estava conversando com ela. Mas por ela ter vindo sozinha, ele conseguiu fazer a análise e passar no teste. E segundo ele mesmo, ele teria sido eliminado se todo o esquadrão dela tivesse atacado ele de uma vez só. E nesse momento, a Azeste entende que o DC estava focado em outra coisa em sua batalha contra ela. Ela percebeu que estava fazendo o jogo dele o tempo todo e aceita sua derrota. Então, o DC lhe diz que se a sua espada tivesse vindo um pouco mais rápida, o resultado teria sido diferente. Nisso, o Pran e a Romântica chegam e começam a ameaçar a Azeste, perguntando se ela tem algum problema com o DC. A Azeste se levanta para sair, porque o professor Pugman quer vê-la devido a sua resposta. Ela se afasta e para na porta. Então, ela pergunta ao DC se ela pode participar do seu treinamento. E a Romântica diz que ela não pode, mas o cara ardez a hora e o local. A Romântica fica furiosa com o DC, mas ele diz que eles precisam ir ver a professora Bridget. Quando chegam ao seu escritório, ela os elogia por um trabalho bem feito. No entanto, eles não passaram no teste para entrar na classe Alpha. A Romântica pergunta se ela está brincando, e ela confirma. Ela apenas queria fazer uma surpresa para eles. Então, ela os parabenizou por terem sido promovidos à classe Alpha. Eles comem um bolo para celebrar. E a Bridget se lembra de quando o DC jovenzinho a abordou pela primeira vez. Ele ainda era um garoto, e na época ele pediu que ela o ensinasse a usar magia. Naquela época, ela lhe ensinou alguns feitiços básicos, e ele os dominou rapidamente. Mas agora, ela está impressionada com a força que ele adquiriu desde então. Para comemorar sua promoção, o grupo decide sair e se divertir. No entanto, a Romântica percebe que o DC não está feliz com isso. Ela explica que eles farão parte da classe Alpha após o intervalo. Mas ela acha que esse é um motivo mais do que o suficiente para se divertir agora. Principalmente porque quando eles entrarem, eles ficarão muito ocupados. O Pran também se mostra animado, dizendo ao DC para se divertir. No final, o nosso garoto desiste e decide se divertir um pouco. Eles entram num shopping center, onde a Romântica aproveita o tempo para experimentar várias roupas novas. Os rapazes avaliam sua aparência, mas o DC não parece tão impressionado quanto o Pran. Ele simplesmente diz que ela fica bem em tudo, deixando-a furiosa por não falar que ela é uma grande gostosa. Ela decide experimentar coisas novas, mas dessa vez o DC começa a fazer vários elogios. A Romântica se sente feliz consigo mesma, até perceber que o DC está falando sobre o Pran, que também está experimentando roupas novas. E agora o DC se encontra na incômoda posição de agachamento. E agora ele mal consegue se segurar, porque o Pran está levando milhares de anos para escolher uma gravata para ele. O Pran continua refletindo sobre as cores e sobre os seus significados, forçando o DC a dizer à Romântica com seus olhos que ele precisa de ajuda. Ela diz que isso é impossível, porque eles não podem fazer nada em relação à indecisão do Pran. E depois de 7 mil anos, eles finalmente conseguem uma gravata para o DC. A Romântica até reclama que o Pran levou muito mais tempo para escolher as coisas para o DC do que para ela. Eles então notam uma nova loja e ficam animados para entrar. O DC acha que eles são muito energéticos, quando de repente a Zest chama pelo seu nome. E pergunta se o shopping center não lhe agrada. O DC nega, e a Zest explica que às vezes ela precisa mudar de ritmo. O DC então decide convidá-la para se juntar a eles no salão de jogos, mas ela se torna mais séria do que já é. Ela acha que essa é uma chance de se vingar da batalha de classificação, e o DC tenta explicar que é apenas para se divertir. Então a Zest responde que ela estava apenas brincando. Mesmo assim, ninguém sabe ao certo, porque ela está sempre falando sério. Ela aceita o convite, e eles decidem se juntar ao Pran, que está tentando pegar algumas peluças na máquina de fliperama. E ele consegue finalmente pegar o seu ursinho de pelúcia. Mas eles se assustam quando percebem o DC ao lado de a Zest. Eles perguntam com raiva o que ela está fazendo lá, e o DC simplesmente diz que ela vai se divertir com eles. De repente, a Zest pega o Pran, como se ela fosse um robô, e o coloca ao lado do DC. Ela pergunta se está tudo melhor agora, e o Pran rapidamente passa de irritado para feliz. Ele diz a ela para se juntar a eles, e se divertir. Já a romântica não consegue acreditar nisso, e o chama de traidor. O DC então percebe algo, e aponta para ele, perguntando se eles devem tocá-lo. Eles formam equipes, mas o Pran reclama, dizendo que queria estar na equipe do DC, e não da Zest. O DC ri da situação, e diz que eles podem ficar juntos na próxima vez. Mas a romântica fica séria. Eles estão presos a começar a jogar um jogo, e todos ficam sérios. Então o DC diz à romântica que eles estão presos a enfrentar o melhor espadachim, e o melhor cabaleiro da academia. Portanto, ela não pode baixar sua guarda. Ela olha para o Pran, que começa a mostrar sua aura, e ele promete terminar o jogo rapidamente para poder participar do grupo do DC. Então o jogo começa. O DC acha que tudo isso é muito rápido, mas ele consegue se defender. A Zest tenta marcar um gol, mas a romântica acerta o disco, e usa sua magia de vento para marcar um ponto. E o Pran e a Zest não conseguem acreditar que eles acabaram de ser derrotados. Eles olham para a romântica, que mostra sua aura de vento, se perguntando como eles ousaram a desafiar. No entanto, o DC acaba a condenando. Ele diz que usar magia é proibido, mas a Zest decide levar isso a sério. Ela acerta o disco, mas a romântica acha que tudo isso é muito fácil. Então de repente a Zest usa uma magia de gelo para criar uma parede e mudar a direção do disco. E o Pran acha que esse ponto foi surpreendente. Então o DC percebe que a Zest odeia perder. Mas isso só motiva a romântica dar tudo de si. Todos usam suas habilidades para jogar o jogo. Lembrando o DC de suas habilidades da vida passada. Isso permite que a equipe de a Zest marque um ponto. Então eles continuam jogando. E a romântica diz ao DC para prestar mais atenção. O disco está vindo em sua direção. E a Zest usa uma magia de gelo. O DC usa sua habilidade para inverter o gelo. E acerta o disco direto na rede dele. A Zest não consegue acreditar. Mas ela se pergunta se ele está finalmente levando isso a sério. Então o DC simplesmente responde que o jogo está prestes a começar. Depois de tanta diversão, era de todos se separarem. O DC agradece a Zest por estar com ele. Mas ela revela que foi bom se divertir um pouco. No entanto, agora a romântica está muito feliz. Porque ela não verá a Zest nem tão cedo. E o Pran e o DC estão confusos com essa declaração. Pois agora elas estão na mesma classe. Aí além disso, o DC também a convidou para treinar com eles. E assim a romântica percebe o seu grande erro. E admite que se esqueceu disso. Dias depois, eles finalmente entram na sala de aula alfa. E percebem que ela é muito melhor do que aberta. O Pran também está feliz. Porque ele ganha um tablet para o ajudar nos estudos. Mas ele tem um papel de parede do DC. Todos estão felizes com as suas novas condições. E então o DC aparece. E diz que está na hora do treinamento matinal. Então eles voltam para a sala de treinamento. Dessa vez com a Zest. E começam a se aquecer. Então a Zest é designada para treinar suas habilidades com espada com Pran. E o DC então mostra a ela o treinamento de controle mágico. Que ele forçou a romântica a fazer. A Zest levanta a bola para tentar colocá-la no círculo. Mas ela falha no meio do caminho. E a romântica usa essa chance para se exibir. Ela levanta a bola. E a move em alta velocidade. Parando-a de repente quando ela atinge o círculo. Ela está orgulhosa por finalmente ter vencido a Zest. Até que o DC traz consigo mais 5 bolas. O seu objetivo é fazer controlar as 5 ao mesmo tempo. E ela consegue fazer isso. Mas o DC não para. Ele traz 10 bolas no total. Mas ela as usa para se vingar dele. No entanto, durante o período de treinamento. A romântica começa a dar algumas dicas a Zest. Sobre como controlar sua magia. E ao final dessa sessão. A Zest percebe que o DC desenvolveu um treinamento ideal. Que se adequa às aptidões de todos. E o DC lhe diz que eles continuarão o treinamento depois das aulas. E a Zest vai embora. No entanto, a romântica agora está completamente exausta. Ela reclama que essa sessão foi muito dura. Mas o DC responde dizendo que eles não tem mais tempo. Ela então pergunta se o que ele disse nos últimos dias é uma verdade. E o DC lhe confirma que a próxima batalha de todos eles será real. E se eles derem um passo em falso, eles poderão perder suas vidas. Apesar de serem duros, ele quer que todos sejam ainda mais grossos. E o Pran afirma que confia em DC. E a romântica também se levanta. Dizendo que não duvida dele. Durante a aula, o professor explica que a humanidade ainda está em guerra nos mundos sombrios. É revelado que essa calamidade acontece uma vez por ano. E envolve todo mundo. E essa é a razão pela qual o mundo deles perdeu quase metade de suas terras. No entanto, a taxa atual de subjulgação do mundo das sombras é de quase 100%. E ela explica que isso se deve ao fato deles poderem usar a Altia. Ela explica que a Altia é a mana cristalizada que pode ser obtida ao limpar os mundos das sombras. No entanto, ela contém uma enorme quantidade de mana. E não pode ser usada como está. Mas há 50 anos atrás, a torre mágica conseguiu encontrar uma técnica de processamento que permitiu usar o Altia. E como resultado, essa mana foi produzida para beneficiar a humanidade. Criando tablets, telefones, vibradores, entre outros itens. Ela se pergunta se alguém sabe quem criou essa técnica de processamento. E escolhe a romântica para responder. Mas acontece que ela estava dormindo durante a aula e não sabia uma resposta para uma pergunta que ela nem mesmo ouviu. Então o Desir a ajuda, dizendo que quem criou isso foi o Esarion Zord, o Mériter da Torre. E a professora confirma que essa é a resposta certa. E o Desir provoca a romântica, dizendo que ela precisa ouvir as aulas. Mas ela reclama, dizendo que as sessões de treinamento deles são muito difíceis. E ele diz isso. Assim, a aula termina e o grupo do Desir se aproxima da professora. Ela não sabe o nome dele, mas o Desir se apresenta. Ela percebe que ele é o tal do aluno da classe Beta, que se tornou um dos únicos classificados. E ela acha que ele tem algumas perguntas a terem feitas. No entanto, o Desir tem apenas um pedido a ela. E ela acha que o seu pedido é ter o seu grupo patrocinado. Porque todo grupo pode pedir patrocínio da academia ou da Torre Mágica. No entanto, o período de inscrição já terminou. E o Desir responde que ela está errada, não é patrocínio que nós quer. Ele pega um papel e diz a ela que esse é o seu pedido. Ela o lê e acha estranho, porque é um formulário de comissão. Então ela percebe que se trata de uma missão anual, de guarda da Torre Mágica. E ela está confusa. Mas ele explica que a academia deve ser capaz de dar uma comissão para cada parte. E isso é confirmado pelo Zeisei. E o Desir pede que ele tenha permissão para receber essa comissão. No entanto, ele é rejeitado, porque não tem um motivo para isso. Então é perguntado o porquê dele quer essa comissão, que ele acabou de inventar. Então o Desir fala algo muito importante. Sobre algo que é guardado dentro de uma filial da Torre. Então uma reação estranha em vista do Zeisei. E é perguntado ao Desir como ele sabe disso. Então ele simplesmente responde que em 10 horas, um grupo de pessoas vai roubar esse Altia, que está guardado nessa Torre aí, que ele quer comissão. Então é perguntado ao Desir como ele está habitando, apesar de ser apenas um aluno da classe beta. Então o Desir alega que ele não tem tempo para explicar. Pois se essa comissão não for aceita, o Altia será roubado. Infelizmente o Desir não recebeu essa missão logo nesse momento. E 10 horas depois, o mestre da Torre de Magia recebe uma mensagem urgente. A filial, aquela que o Desir falou, está sendo atacada. E percebendo tudo isso, obviamente o Desir vai ser chamado para resolver essa missão. Mas isso só vai acontecer no próximo vídeo. Então deixa o like, compartilha com seu amigo. E bora para mais vídeos que estão aparecendo na sua tela. Só vídeo brabo, lendário. Bora, bora, bora.